A gente escutou, quando o senhor chegou ao Flamengo, sobre aquele diagnóstico rápido e preciso. Acredito que o senhor já tenha tido tempo de fazer esse diagnóstico, mas a gente não consegue ver o Flamengo com a tal contundência que o senhor tanto se refere nas coletivas. O que o senhor pretende fazer para, de fato, mudar o jogo que o Flamengo pratica hoje? A gente vê, pela própria reação da torcida no Maracanã, o torcedor está muito insatisfeito com o futebol apresentado pelo clube. Obrigado. Está mudo, liga o som. Eu penso que hoje o time teve um muito bom primeiro tempo, encontrou indiferença no primeiro gol e lutou, meteu a Cruzeiro no campo próprio, errou um penalti, fez um gol, gerou chances, segundo tempo teve seis chances. A imprecisão ofensiva do equipe não tem que ver com o funcionamento. Me parece que quando o time tenga a precisão de concretar o domínio que tem, seguramente o time vai ganhar. Indudablemente, o time hoje, no segundo tempo, teve um lapso de verticalidade, jogou ao ritmo de Cruzeiro e podia haver perdido o jogo. O primeiro tempo, não. O primeiro tempo foi tudo de Flamengo e não pode transformar em vitória tanto domínio, então, depois, se complica. Mas eu valoro muito o esforço do jogador, muito, 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 sinceramente. Hoje, mais além de que o Flamengo ganhasse, estou agradecido ao jogador por o esforço que fizeram. São Paulo, Letícia Marques, do GE. Talvez a melhor partida sobre seu comum tenha sido contra o Fluminense e logo depois o Flamengo faz três jogos muito abaixo. Fabrício Bruna até comentou sobre isso na saída do campo. E o primeiro tempo, o Flamengo até consegue ir bem, mas o segundo tempo, o rendimento diminui um pouco. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse diagnóstico da diferença do primeiro para o segundo tempo. Eu penso que o time se põe impreciso quando não logra o gol. Então, faz muito, muito, muito desgaste para ganhar o jogo e não consegue ganhar o jogo. Então, seguramente o time de Cruzeiro, que tem muito boa tempo, a transição, esperava que se nós não podíamos matar o jogo, eu ia ter possibilidade, normal, e eu tive... E também nós tivemos muitas no segundo tempo. Muitas. Lamentablemente, o time não tem a contundência que tive nos anos anteriores, e isso o time me lhe sinto. Boa noite, São Paulo e Guilherme Xavier, do Lance. Hoje foi o segundo jogo consecutivo aí que você utilizou o Matheus Cunha. No meu ver, ele foi um dos destaques da partida, especialmente no segundo tempo. Você pretende manter esse rodízio no gol entre ele e o Santos, ou você está olhando mais para o Matheus Cunha com mais carinho como titular? Não, eu gosto muito do Matheus Cunha, na verdade. Eu não conhecia muito ele, mas é um jovem que tem muitas capacidades, tem muita leitura do jogo com os pés. Então, também que o Santos é um goleiro muito confiável, mas para o estilo do jogo, hoje resolvi apostar por Cunha. São Paulo, olha aqui, Sérgio Lobo, Sport TV, TV Globo. Você já, em algumas coletivas, já falou exatamente da diferença que você encontrou e o ritmo que você quer dar à equipe, principalmente no aspecto físico. Você já reparou, em alguns jogos, hoje, para mim ficou muito claro, que o time fisicamente cai no segundo tempo, muita coisa? Para mim, o futebol é global, é um todo. Eu penso que o time, quando acelera muito o jogo e não ataca bem, o rival transita muito. No segundo tempo, eu acho que falhou um pouco o jogo, porque houve muitas transições de cruzeiro, que no primeiro tempo não teve, então o time não sofreu no primeiro tempo. No segundo tempo, o equipe seguiu tentando ir com muita prisa, mas sem muito critério, e gerava transições do rival. Eu penso que, para mim, é futebolístico, para mim, quando o time joga bem, se planta no campo rival, dá muito passe no campo rival, é um time extremamente perigoso. Quando acelera muito os ataques, se expõe a transição, que termina complicando o time. Oi, Sampaoli, tudo bem? David Sharp, antenados na jogada. Vou te perguntar se você se sente, até agora, confortável no comando do Flamengo. Por que eu te pergunto isso? Porque o Flamengo se tornou um moedor de técnicos, digamos assim. São vários treinadores em seguida, várias demissões, e não se consegue ter uma sequência no trabalho. E aí, muito se fala dos jogadores, da postura dos jogadores, não gostarem do trabalho do treinador e tudo mais. Então, eu pergunto isso, inclusive pela questão do próprio treinador. Alguns treinadores recentes do Flamengo terem mudado de postura quando chegam ao Flamengo depois de um tempo, ficarem mais apáticos, menos motivados, aparentemente. Então, eu te pergunto isso. Como se sente hoje no comando do Flamengo depois desse tempo? Eu falei quando cheguei aqui que chegar a este time era uma eleição de vida. Ou seja, eu queria chegar aqui. Sei que o momento não era ideal, mas era o que tocou. Então, não, estou terriblemente feliz de estar aqui, tentando fazer muita coisa para que o time tenha um renascer futbolístico. E com o pouco tempo que temos aqui, tentamos fazer isso. Ou seja, às vezes, nós conseguimos em lapso de partidos, às vezes não. Mas, bueno, isso é futebol, é convencimento, é convicção. Eu creio que o time, mais além de não ter muita precisão no ataque, tem muitas intenções. E, bueno, isso me deixa motivado para tudo o que vem. Boa noite, São Paulo e Cidão Marinho da Litoral News. Hoje você fez seu décimo segundo jogo na frente do Flamengo. E, antes do jogo, uma das organizadas do time, uma das torcidas, soltou uma nota oficial falando muito sobre a falta de empenho dos jogadores. A visão da torcida, falta vontade dos jogadores dentro de campo. Você acredita que pode ser um dos fatores para você não conseguir essa contundência? Ou você vê os jogadores completamente com vontade dentro de campo? Eu gostaria que você analise bem o jogo, porque o que menos falta é voluntade, sinceramente. Eu vi um time que voltava rápido na transição. O time, lamentavelmente, não é um tema de voluntade, é um tema de jogo. O time não é logrado ainda jogar bem durante os 90 minutos e ser contundente. O time, eu acho que isso é melhorado muito. O time, lamentavelmente. O futebol, quando os resultados que você pretende, como torcedor, não chegam, se señala alguma coisa que, talvez, não é o real. Eu acho sempre que é futebolístico. Ou seja, para mim, jogar melhor, ter mais opções de gol, ter mais contundência. Para mim, está aí. Não acredito. Acredito, sim, que há jogadores que eu conheci há muito tempo e que não têm o nível ainda que normalmente tinha. Eu, isso sim, acredito, mas não acredito que seja por falta de voluntade. São momentos como futebol. Sim, espero que a torcida sepa que quinta-feira jogamos uma grande final para nós e que espero que esteja empujando o time com muito sentimento porque o time vai jogar com muito sentimento. São Paulo, até continuando nessa questão envolvendo o torcedor, o torcedor que saiu insatisfeito, protestou durante a partida e está preocupado porque são dois jogos no mês que vem que podem ditar o destino do Flamengo na temporada. Um contra o Racing pela Libertadores aqui no Maracanã, além do clássico Fla-Flu na próxima quinta-feira. O que dizer a esse torcedor que está preocupado com a forma com que o Flamengo vem jogando? A preocupação da torcida é sempre quando o time não ganha. Se ganhar, resulta uma obrigação. O jogador também pensa o mesmo. Então, muitas vezes joga ao ritmo do torcedor. E isso é o que às vezes complica o jogo. Aceleração, perdida, frustração. Estou... Realmente sei que se vem uma semana de Fluminense, um clássico com Vasco, depois o Racing. E eu vejo como uma oportunidade. Cada jogo vejo como uma oportunidade. Então, espero que a impaciência da torcida se transforme em aliento. São Paulo, aqui, Patrick Cohen, Notícias Futebol Clube. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Vitor Hugo, né? Quando o Vitor Hugo entra nessa partida, o Thiago Maia sai vaiado pela torcida, ele cria muitas oportunidades. Não está na hora do garoto receber mais chances no time titular, entrando desde o começo? Obrigado. Sim, mais além de que Vitor Hugo entrou bem no jogo, o Thiago é um jogador que normalmente não dá muito sacrifício, muita entrega, muita luta. Eu considero, por aí, pouco injusta a um jogador que, para mim, deixa todo no campo, mais além de que possa ter um bom jogo ou não bom jogo. Vitor Hugo entrou bem no jogo no jogo, onde o Tim precisou dele, o Steve, então, sempre são opções de jogadores jovens que tem no clube, e que temos que potenciar para utilizá-los seguramente com mais minutos. Boa noite, Sampaoli, Mário da Silva, Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. Sampaoli, hoje você teve a oportunidade de fazer as cinco mudanças e não acabou não fazendo, né? A gente vem nesse assunto de desgaste, 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 e você optou hoje por não usar as cinco substituições do Flamengo. Eu queria saber como é que vai ser essa sua preparação, quinta para o Fla-Flu, e como é que está esse time fisicamente? Como chega o Flamengo na quinta-feira para o Clássico? Eu falo sempre a mesma coisa, não falo fisicamente, nós temos muitos jogos em cima, venimos de um viaje muito longe, sem descanso, de Chile, e o time teve somente um treinamento para poder jogar, este jogo, muito difícil para nós, mas é o que toca na atualidade. Ninguém mira, sinceramente, se avalúa com muita exigência, sem ter em conta o calendário, ou seja, mais além de que eu desconozco a preparação do Otimi, porque não tive no tempo de preparação do Otimi, sei que a quantidade de jogos gera, e os viajes geram muito desgaste. Para este jogo era um partido extremadamente complicado para nós, porque chegávamos muito cansados de um viaje tão largo como Chile, e praticamente sem dormir 48 horas antes. Otimi, para mim, deixou a vida aqui. não aconteceu o que todos queríamos, que era ganhar o jogo, mas a vezes é tanta a exigência e não se mide, em realidade, um monte de coisas que realmente acontecem, mais além de um análise físico, técnico, táctico, rendimento do futbolista, há muitas coisas. Quando, como treinador, um coincide com jogadores que têm altos níveis de contundência, o Otimi seguramente vai ganhar. Quando não, vai ter que transitar momentos difíceis, como estes, e vai ter que seguir creyendo na ideia. São Paulo, boa noite, Bruno Castanha. Você é um adepto do jogo de posição. No Flamengo, de 2020 para cá, você é o quinto treinador que é adepto desse tipo de jogo. E eu quero saber de você. Como você entende? Esses jogadores estão entendendo a sua forma de jogar, a sua forma de entender, a ideia pelo espaço, de atacar o espaço? E por que eu pergunto isso? Porque é um time que se movimenta pouco, tem muita amplidade, largura, como você gosta de dizer, mas não vem criando. Isso em jogos seguidos. Quero saber como você acha que os jogadores estão entendendo esse teu tipo de jogo. Obrigado. É uma mudança diferente, um projeto diferente. Eu cheguei aqui com uma forma, o jogador está interpretando essa forma, por momentos faz, por momentos não faz. Então, é uma questão de aproveitar o pouco tempo que tenho como treinador aqui para gerar adhesão, mas eu sempre considero que o futebol tem muito que ver nas áreas, ou seja, quando um tem contundencia aí, ou no último treinador, e quando não a tem, Otimi já corrigiu um pouco defensivamente, que quando eu cheguei aqui, era um equipe muito mais frágil, hoje não é, é muito mais agressivo nessa fase, tem que resolver a fase final, onde o Otimi convive muito tempo no campo rival, mas não fez o dano que deveria fazer em relação a tanta, a tanta, a ter, 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 declaração, na saída do campo para a TV Globo, olha aí, não é só falar, a gente não pode jogar aquele Fla-Flu e fazer esses três jogos de merda, olha só, tivemos um ritmo no primeiro tempo e depois cai, é pedir perdão ao torcedor que vem e espera a vitória, o torcedor deixa de comer para vir e a vitória não acontece, perdão. Parabéns ao Fabrício Brunto pela declaração, eu tenho certeza que os paneleiros, os líderes do elenco agora vão contra o Fabrício Bruno, ah, porque você está jogando para a torcida, porque isso, isso vai acontecer, isso vai rolar, é fato, tá, e o Sampaoli mais uma vez cobra, não tem contundência, se o Gabriel em vez de tentar fechar a jogada, simula, tenta simular, né, uma vergonha que o Gabriel fez, e o Fabrício Bruno veio e o Fabrício Bruno falou isso. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, estamos juntos, são ações para o Negros.